Música 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 Pessoal nesse vídeo de hoje a gente vai defumar aqui uma uma linguiça sozinha né pra a gente fazer uma janta e a gente compramos aqui linguiça, essa aqui é a linguiça caipira pura né e só que ela não veio tudo certinho os gomos tudo certinho pessoal, a gente teve que amarrar aqui ó, dar um jeitinho aqui pra gente deixar lá na churrasqueira pra gente defumar e a gente também ontem a gente fez um bacon né defumado aqui, tem no canal aí também se vocês quiserem acompanhar o canal aí o bacon e o pernil defumado aqui na churrasqueira show de bola e agora a gente vai tentar defumar isso aqui pra janta, a gente vai ver o processo como é que vai ficar, o bacon ficou show e o pernil agora vamos ver esse processo aqui da linguiça né a experiência do bacon ficou maravilhosa agora vamos fazer a experiência da linguiça vamos dar um cordãozinho aqui só pra apoiar ele lá em cima lá que não tem como colocar assim direto no caso dos ganchinhos que fica lá em cima a gente fez uma gambiarra ali pessoal pra gente fazer aqui na churrasqueira mesmo aqui entendeu e acompanha o vídeo aí vamos só tentando fazer, vai acompanhando aí e vamos lá pra churrasqueira aqui está os gominhos mas veio tudo certinho porque veio dividido veio surto eu acho que cortou pra pesada e vamos ver se vai dar certo né mas acho que vai acho que acredito eu que sim se ficar gostoso igual ficou o bacon e o pernil nino eu não como mais linguiça de outra forma eu vou colocar aqui essas quatro já está as quatro lá vê se dá pra mostrar as quatro lá dentro vamos arrumar mais um cordãozinho aqui dá pra mostrar aí? e aqui é e aqui é nós estamos ficando craques em defumação hein então estamos aprendendo vivendo e aprendendo né vamos aprender uns pouquinho aí e tá ficando um chovo pessoal dá certo mesmo então hoje o nosso comida receitas na roça vai ser linguiça defumada e um arrozinho com uma saladinha pra janta né isso aí vamos lá e vamos ver como é que fica né vamos ver acompanhando o vídeo aí pessoal a gente já preparou ali o fogo já está frio ali é o fogo já está frio aí pessoal churrasqueiro está em todo vapor aí fechadinha defumando aqui a linguiça que nós colocamos e enquanto está em processo aqui aí a gente vai fazer agora um almocinho aqui ó aproveitando ali o fogão de lenha que já está aceso e hoje quem vai fazer pra gente aqui minha esposa Rosana dá um alô pra galera aí Oi gente e aí o que que você está fazendo aí agora? então eu fritei um pedaço do pernil soltou bastante banha agora eu vou colocar no prato vou reservar vou reservar e vou pôr aqui a cebola cebola vermelha eu adoro essa é show hein vou colocar a cebola vou deixar ela dar uma douradinha e depois eu já piquei o pernil que foi defumado ontem gente olha que delícia que ficou aí depois eu vou jogar aqui e fazer ele refogado pra gente almoçar beleza galera esse pernil aí galera foi a gente que defumou ontem aqui na fizemos o processo de defumação aqui na churrasqueira aqui mesmo esse processo que a gente está fazendo hoje com a linguiça a gente fez esse processo ontem aí hoje a gente está preparando agora para o almoço né e você já está aproveitando e adiantando o lado e tem também o beigo galera que a gente fez também está aqui então para a gente ir aproveitando ele determinados dias da semana a gente vai põe no feijão comendo e que seja e vamos acompanhar o processo aí valeu acompanha a gente aí a churrasqueira está em todo o processo aqui de defumação ainda da linguiça aí esse é o nosso almoço né esse é o nosso almoço de hoje é o pernil defumado que a gente fez ontem e na janta a gente vai comer então a linguiça defumada vamos esperar que fique bom vai ficar show falou acompanha a gente aí vamos que vamos é pessoal você colocou 11 e 44 não foi? da manhã 11 e 44 acho que era era 11 e eu mediu eu não lembro agora acho que era 11 e 44 mas vai dar uma olhadinha aqui para ver como é que ficou e você vai precisar deixar mais virar ou colocar mais fogo vamos ver aqui o processo opa vou tirar a gambiarra aqui está bem embaixo a fumaça lá pessoal como é que está olha como está ficando show de bola linguiça caseira pessoal e e linguiça é normal ficando show tem umas partes que está ficando meio branca mas não vai virar vai ter que virar e não é para colocar aqui mais uma lenha um pouquinho de lenha aqui vai deixar fumaciar mais um pouco aqui vai ter que virar tira para virar tira para virar e vira aqui mesmo porque onde está ficando branco tem que virar mesmo e a linguiça demora mais pelo jeito né fica água né ah ela vai juntar água ah muito bem inteligentinho e tem como virar essa parte branca que ficou branca porque ela pega só para colocar mais tirar aqui para virar e vamos ver ah e agora vou ter que lavar lavar ela será que a lavar não vai atrapalhar o processo não vou te lavar aqui deixa eu ver a textura dela defumada é ela vai demorar um pouco mais mesmo vai demorar por causa de água né já tem água então já foi quanto 3 horas já umas 3 horas né como que ela está ficando ah ela vai demorar mais mais um pouco sim vai demorar bastante então nós vamos lavar essa daqui que caiu né e vamos colocar mais fogo aí gente ó virar todas elas e continuar o processo vamos ver as outras como é que ficou né o processo de vou virar essa aqui é só confiar nesses barulhos mas eu não confio lá aí pessoal vamos ver agora como é que ficou aqui se ficou luxo deixa eu tirar aqui deixa eu colocar aqui dá para mostrar aqui olha pessoal como que ficou lá na drento como é que fica show de bola parece que encheu de não caiu um da fumaça pessoal vai juntando essas coisas brancas deixa eu tirar aqui né vamos lá tchau 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 ai pessoal show de bola deixa eu colocar aqui Olha pessoal Choro Essa aqui é caipira E mais? Não Olha pessoal Agora corta um pedaço para nós provar Olha como ficou Vamos tirar aqui Essa aqui que está separada Nossa Deixa eu cortar um limãozinho aqui pessoal Olha pessoal Olha pessoal Olha como ficou Show de bola Enquanto minha mulher vai filmando Você vai comendo? Eu vou comendo esse restinho aqui Ah que legal Aí quando o cavar terminar aqui A gente põe mais lá Depois eu vou filmar Ela vai comer Vamos pessoal Estou brincando Vamos cortar aqui E essa aqui mesmo? Pode ser Não Eu quero experimentar duas Essa aqui foi comum Não sei É? Ei Não era para mim? Essa aqui que é a caipira Era para mim Ou não? Vamos fazer mágico Olha pessoal Como ficou Defumado Boa Hum Faltou um vinhozinho aqui Muito bem Agora a gente vai fazer o que? Um feijãozinho Só que aqui pessoal Olha aqui Está defumado Não está assado Qual o processo que a gente faz agora? Aqui a gente Passa uma gordurinha Frita um pouco Com um temperinho E come Não fica igual o beijo Igual o O pernil Por quê? Porque ela junta água E também O que é que acontece? O pernil A gente põe o nosso tempero Entendeu? E aqui não Aqui já vem temperado Lá de fábrica Lá deles Lá do jeito deles E aqui Junta água Ela não fica legal Igualmente o pernil Mas ficou Aqui para estar Num jeito Para você assar Fritar Não é coisa Não é uma coisa Está defumada Não é para comer Do jeito que está aqui Porque aqui Ela só pegou Aquela fumacinha Só deu Só uma esquentada Ficou boa Parte um pedaço Da outra Para mim agora Aí ficou no jeito Pessoal Só de passar uma gordurinha Então fritar um pouquinho Ou deixar só esquentar Na churrasqueira Por exemplo Para assar um pouquinho Só para Vai ficar Você faz um temperinho Joga para cima Comiu Boa para um petisco Boa Comiu Para tomar com uma cerveja Para quem gosta Então pessoal Esse vídeo aqui Foi mostrando Defumando Defumando A linguiça Na churrasqueira Então fechou A gente já agradece A todos que é inscrito No nosso canal E se inscreva No nosso canal Compartilhe com a galera Aí pessoal Então ajuda Para o nosso canal E agora a gente vai fazer Um feijão Um arroz Para a gente comer Para a gente comer E vamos fechar O vídeo Para por aqui Por enquanto Só deu Só uma esquentada Ficou boa Parte um pedaço Da outra Para mim agora Aí ficou no jeito pessoal Só de passar uma gordurinha Fritar um pouquinho Vou deixar a fã Vou deixar a fã esquentar Na churrasqueira Por exemplo Para assar um pouquinho Só para Vai ficar Fazer um temperinho Joga para cima Comiu Boa para um petisco Comiu Para tomar com uma cerveja Para quem gosta Então pessoal Esse vídeo aqui Foi mostrando Defumando Defumando A linguiça Na churrasqueira Então fechou A gente já agradece A todos Que é inscrito No nosso canal E se inscreva No nosso canal Compartilhe com a galera E agora A gente vai fazer Um feijão Um arroz Para a gente comer E vamos fechar o vídeo Para por aqui Por enquanto E eu vou buscar um vinho Para tomar com essa cerveja E a gente vai assar Com essa linguiça Com essa linguiça Eu não tomo cerveja não Gente Fica com Deus Até a próxima Se Deus permitir Se inscreva no canal Compartilhe com todo mundo Ative o sininho Deixe os comentários Embaixo aí Se os gestões Deixe os gestões Embaixo aí Para a gente ficar sabendo Onde a gente pode melhorar Mais um pouco Entendeu Que a gente está começando agora A gente não tem essa prática De fazer vídeos E eu também Me perco muito Nas palavras Igual vocês percebem aí Entendeu Mas a gente No dia a dia A gente vai melhorando A gente se melhora Apanhando O que a gente aprende Entendeu Então Acompanhe a gente Não abandone a gente A gente precisa muito De vocês Do apoio de vocês Que vocês compartilhem Que vocês nos ajudem A crescer Ok Então bem pessoal Acho que da segunda-feira em diante Acho que nós já vamos ter o Instagram Segue a gente lá no Instagram Primeiro a gente vai Publicar no Instagram Aí depois cai Para o Para o YouTube Entendeu E segue a gente no Instagram No Instagram lá E compartilhe com a galera lá E Por enquanto nós não temos Então não tem como passar o nome Então Segunda-feira eu acho Acredito que sim Segunda-feira já está Tudo ok Nosso Instagram Nós vamos deixar o Instagram Também nos vídeos Para vocês acompanhar a gente E seguir a gente Fechou? Fica com Deus Até a próxima Se Deus permitir Ele ou não Eu me chamo Antônio Essa aqui Era a minha esposa Rosana Rosana Um abraço a todos Que é inscrito no nosso canal E fechou Fique com Deus Beijo a todos Tchau Tchau